Modo. Qual arma que eu pego? Essa? Play. Ih, já tem um bichão aqui. Ave Maria. Você tá vendo aí, Lu? Ai, misericórdia. Ai, uh, uh! Ai, ei, 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 ei Uauuuu!! Aaaaaaaaauuuuuuuu!! Uauuuu!! Uauuuu!! Uauuuu!!! Uuuu!!! Uuuuu!!! Ai, eu vou cair nessa coisa! Uuuu!!! Ai, Jesus Você é doido? Não pega! A ave maria cheia de graça! É tão legal aquilo! Ixi! Que bicho feio! Ah, vou pôr aqui o negócio. Ah, não. E agora? Agora é só esperar aí. Demora um pouquinho, isso daí que é mais pesado. Ah, é feio? Não, é que é grande a pista. Ixi! Essa foi a que o Marcos jogou. Essa que ele ficou com medo? É. Coitado. Depois ele foi de boa. Valei-me! Eu atiro nesses caras? Não, é só que eu não tiro. Hã? Eu não tiro. Ai, caralho! Ai! Misericórdia! Puta merda, eu não acerto uma! Ah, não acerto uma Ah, é mentira isso aqui, não pega nada, meu Eita diacho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai, fora, bicho feio Ai, ai, cacete Ai, caramba Ai, ai, ai Avestruz Traz o bardo que eu vou vomitar Ai, 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 ai Ai, 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 ai